O dia que eu amo nisso, nem meu pai eu tomo afeição 10 anos o pau não flora, nem mulher sou cagadinha Nem homem gosta, nem gosto, nem mandioca da farinha As feiras que estão restando, esquece da lá, daí Oh lá, e lá, e lá, oh lelê Oh lá, e lá, e lá, oh lelê Obrigado